São as suas marcas, pronto! Força, 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 força pra baixo, força pra baixo, força pra baixo, olha a pista! E aí, gurias! Meu nome é Júlia, tenho 13 anos, vou ir pra São Paulo, vou competir as paraolimpíadas escolares e tô muito feliz que eu vou viajar e vou conhecer um lugar diferente. Eu espero que eu ganhe, não que eu seja a melhor, mas que eu ganhe mesmo de verdade. 1 2 3 E o